E aí galera, hoje eu vou começar as pinturas aqui de umas pecinhas do Gol Eu não sei se eu deixo prata ou se eu faço o efeito Black Piano Tudo indica que eu irei fazer esse efeito Black Piano Quer aprender a pintar algumas coisinhas e deixar aquele efeito preto brilhante? Então já fica aí Então já deixa aquele like, comenta, compartilha E bora pra mais um conteúdo gigante aqui no canal do Entusiasta Play! Nossa cara, ficou muito bonito mano Mas eu fiquei muito contente com isso daqui E aí 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 Música Não sei, não sei Eu acho que eu vou fazer toda essa parte que eu consegui De preto brilhante e preto fosco Eu acho que é isso que eu vou fazer Eu não vou deixar mais prata nesse carro Preto fosco vocês já viram que são aquelas peças ali Né? Até que ficaria legal ter algum detalhezinho, né? Ah, um prato em cima delas Só que sei lá, ó Olha o preto fosco, o preto brilhante que eu coloco Tá vendo? Por conta da polia brilhante E ele com fosco texturizado Eu acho que é isso que eu vou fazer Vou pintar de brilhante E já era Lixei, tirei a sujeira E agora vamos pintar ela aqui, deixar ela bonitona Aqui em cima tá tendo uma reforma Então se vocês ouvirem umas marretadas Resolvi pintar de preto Eu achei que esse efeito do preto fosco com brilhante ficou muito louco E o que me deu essa vibe foi o alternador O alternador me inspirou muito, cara Então eu vou fazer isso nele agora Que eu já fiz nisso E como não sobrou mais o spray Que é caro Eu vou pegar e vou dar um talento agora nisso daqui Na ventoinha Vou deixar ela brilhante E eu acho que vai dar um contraste bem bacana agora nesse motor O preto texturizado meio fosco E o brilhantão Ainda vou comprar um verniz E vou tacar em cima dessa pintura Ó, vou lixar pra tirar essa imperfeição, tá vendo? Porque já quando vai ficar preto brilhante Tem que ficar bonitão, né? Vou pegar mais pra dar um talento aqui na parte de cima, né? Na parte de baixo nem tanto Mas nós vamos tirar um pouco isso daqui, ó Bora, vamos ver o resultado que vai ficar isso aí Usei esse spray da Tech Bond Preto brilho E aí eu comprei esse daqui da Color Jean Que é um verniz Olha como ficou Louco, mano Black piano, ó Nossa, cara Ficou muito bonito, mano Aí, ó Deu outra vira pra parar, mano Vai ficar brilhando no carro Então agora esse motor Tá ficando chique Até a vareta Até a vareta aqui, ó Eu fiz isso Passei um vernizinho Vou esperar secar Pra tirar essa borracha aqui Descer ela um pouquinho E pintar e passar o verniz aqui, ó Vou mostrar o resultado final pra vocês já já Mas eu fiquei muito contente com isso daqui Uma hora depois Flauta Black piano, cara Olha a vareta Esse dá pra perceber Cara, ficou muito bonito Olha isso Olha a vareta Aí aqui tá o suporte do alternador Joguei uma sprayzada aí de verniz E esse daqui é do suporte do cabo da aceleradora E aqui a ventoinha A ventoinha eu tive que dar um retoque Porque antes ela era azul E agora tá preta brilhante, mano Mas olha como um pouco louca Eu já coloquei aqui o suportezinho Não sei se eu mostrei Borrachinha E o negócio é amarelo Então daqui a pouquinho Secando Já vou colocar aqui Tem essa borrachinha aqui, ó Eu vou andar ela pra lá, né Que é a borrachinha pra não ficar batendo E ó Olha como vai ficar elegante Isso daqui, mano Motorzão Olha o black agora, hein Turma, então é isso aí Tô muito contente com o meu progresso Aguarde o final disso, hein Totalmente fácil de fazer O all black Black piano Efeito black piano